Eu queria te mostrar o tanto que você pode fazer com apenas 10 reais e o tanto que você pode ajudar. Se você não tiver aquele recipiente, você pode usar aquele dali, ó. Eu tenho certeza que você tem um daquele na sua casa. Então vamos lá que eu vou te mostrar. Olha só o que você pode fazer com apenas 10 reais. Você pode matar a fome de um animalzinho desse que já está na rua à mercê da sorte. Muitas vezes eles ficam até assustados quando a gente vai ajudá-los, né? Mas é porque ele já sofreu. Muitas vezes a gente bate quando eles rasgam o nosso lixo. Mas eles estão ali apenas procurando o que comer. E eu queria te falar mais uma coisa. Esses cachorrinhos que estão na rua, eles é de graça. Você pode pegá-lo, você pode adotá-lo. A única coisa que eles vão querer é um pouco de comida, um pouco de água. Às vezes um remedinho. E em troca, eles vão te dar amor, vão te dar carinho. E uma amizade verdadeira pelo resto da sua vida. E todo dia, quando eu saio do meu serviço, eu deixo uma vasilha com água e com ração pra eles. Porque eu sei que a fome bate e eles vêm pra poder se alimentar. No outro dia, quando eu chego aqui, as vasilhas estão todas vazias. Então, gente, não custa muito você ajudar esses coitados de rua. Eu sei lá. Eu sei lá. Obrigado.